O que é o bate-bola? Uma cor? Rosa. Um desejo? Desejo? Fazer um show na lua. Um sonho? Casar com meu professor de português numa igreja aqui no Brasil. E de preferência que todos não vá de carteira. Um ser humano? Anderson Silva. Um cantor? Cantor... Latino. Xero, eu queria que você falasse agora uma frase, um pensamento. Pensamentos. Pensar filosóficamente na vida é o seguinte. A mente que se abre para um novo jamais volta ao seu tamanho. E agora, para finalizar, Sharon, eu queria que você me dissesse Sharon Wimble por Sharon Wimble. Sim. Linda. Maravilhosa. Extrovertida. Sexy. Tudo para dar. Tudo para receber. E uma fé. Sharon, foi um prazer enorme receber você aqui no Personalidades. Eu quero lhe dizer que toda a produção ficou realmente encantada com o seu carisma, a sua naturalidade. E eu queria lhe pedir que da próxima vez que você vier ao Brasil, você nos permita mais uma vez momentos como esse. Foi uma surpresa para mim, uma emissora tão responsável entre vocês, tão famosa, em toda a traquinha aí que conhece essa emissora. E para mim, eu me sinto lisonjeada. Eu espero que outras vezes que eu venha aqui no Brasil, eu possa me encontrar com vocês. Eu quero mandar um beijo muito especial para todos os brasileiros. Eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo. Eu preciso beijitar uma hora de dar um beijousha. Eu vou mandar um beijo. Ele quer ser muito, que noção e a gente Ele quer ir no parcar esta sede Ele quer ser uma vitória, uma única Ele quer ser uma coisa, uma coisa aqui Ele quer ir e ir Cada hora ele deixa assim Ele quer ser um dia Ele quer ir e ir Obrigado.